A intenção de construir cenários aqui, neste processo, é desafiar a nossa forma de pensar sobre o presente e formar as nossas estratégias sobre o presente. Este processo de cenários transformadores sobre a sociedade civil no Brasil começou dentro de um grupo chamado Articulação D3. A Articulação D3 é uma rede de atores em grande parte da sociedade civil brasileira, criada no finzinho de 2009, na cidade do Recife, em conjunto com vários outros atores, não necessariamente da sociedade civil brasileira, mas que apoiam a sociedade civil brasileira, como alguns institutos, fundações, agentes de cooperação internacional, doadores em geral, interessados também no tema da sociedade civil brasileira. Os cenários que construímos aqui devem atender a quatro critérios. Devem ser relevantes, devem ser plausíveis, devem ser desafiadores e devem ser claros. Cada cenário tem que ser uma lógica onde podemos fazer uma conexão entre aquele futuro e o presente que a gente vive hoje. Este processo contribui fundamentalmente para que nós tenhamos, principalmente, ações conjuntas. Acho que o processo contribui em diversos níveis. Acho que o primeiro, e mais elementar, é que muitas vezes a gente tem a tendência de planificar as perspectivas, ou posições, ou visões sobre o mundo. Então os cenários ajudam a criar algumas distinções que são importantes na própria maneira de a gente se referir à realidade que a gente está lidando. Às vezes a gente tem termos ou palavras que ocultam dissensos. Eu acho que os cenários têm um potencial importante de carregar um pouco nas tintas e mostrar quais são as divergências, quais são as diferenças, quais são as tendências contraditórias, interesses contraditórios. Eu acho que isso fortalece a capacidade da sociedade civil se articular, se pensar, se projetar no futuro. Um diferencial do processo de cenários transformadores é que não são cenários que são construídos por especialistas. É um cenário que é construído pelos atores mesmo. Um grupo multissetorial de atores que vem deste campo da sociedade civil e os atores que trabalham com a sociedade civil dentro do governo e do setor privado. Nesse processo de construção de histórias nós criamos um ambiente seguro para que as pessoas consigam falar de igual para igual. A gente toma muito cuidado quando a gente convoca esse grupo para ter uma diversidade grande de diferentes experiências, conhecimentos, idades, gêneros, raças, etc. O processo oferece uma possibilidade de relacionamento mais horizontal. E a ideia é que isso transforma os nossos conhecimentos, a nossa consciência e principalmente as nossas ações e estratégias para a transformação. Então a gente tem uma primeira coisa que é romper com uma homogeneização aparente de que todos estamos trabalhando pelos mesmos objetivos. E aí todos eu falo de um sentido bastante amplo da sociedade. Então esse exercício de pensar os atores, de pensar projeções, de pensar como que eles se relacionam, quais são as tendências que vão influenciar a maneira pela qual a sociedade civil vai se organizar, eu acho que é fundamental. O poder desse processo é um poder, primeiro de representação, a legitimidade e representação dos diversos segmentos do país, nesse processo de elaboração de cenários, ele foi e é muito importante. Bom, estou participando porque primeiro que eu acredito bastante em construção colaborativa, os atores que estão aqui me pareceram bastante interessantes. Acho que a principal potencialidade que esse processo dá, se a gente pensar no resultado de construção de narrativas, é justamente a possibilidade de que a gente tenha consciência, mais do que consenso, dos desafios que nos estão colocados nos próximos dez anos. Esse é um processo que a gente faz de maneira muito criativa, usando, por exemplo, as peças de Lego, para as pessoas criarem os cenários, não só nas suas cabeças ou não só num papel ou numa apresentação em PowerPoint, mas fisicamente por peças que ajudam elas a serem criativas e a pensar em coisas fora da caixa. As pessoas constroem e criam esses cenários diversas vezes. Então elas criam, elas recebem feedback, elas mudam, transformam, tiram coisas, colocam outras, recebem questionamentos, outras informações e assim vão repetindo esse processo, prototipando, para chegar cada vez num lugar inusitado, diferente e criativo. Nós criamos e começamos a detalhar cada um a partir da sua essência, que com certeza nos vários cenários existem coisas que vão ser parecidas, que nós chamamos das certezas e o que os diferencia são as incertezas. Então em alguns cenários as incertezas vão ser respondidas de uma maneira, em outros cenários vão ser respondidas de outra forma. A gente criou alguns cenários que tem elementos ali que são de esperança, de possibilidade, deixar claro como de fato é importante, como as organizações da sociedade civil e a sociedade civil organizada é uma força histórica que ninguém mais pode negar no mundo contemporâneo. Veio para ficar e veio para transformar e certamente elas vão fazer parte de um novo modelo de desenvolvimento e também encontramos elementos ali nos cenários que mostram os perigos, os riscos. O grupo foi compondo e esse grupo foi A sua riqueza foi se expressando nas descrições e as descrições sugerindo uma identidade de cada um desses cenários. Os nomes que o grupo pensou e refletiu e acolheu para dar aos cenários foram O mestre mandou, que é uma brincadeira de criança bastante popular, o outro jogo de amarelinha também, bastante conhecida, o terceiro, o passanel e por fim a ciranda. No cenário, o mestre mandou, as organizações da sociedade civil estão sendo fortemente impactadas pela lógica do mercado. As que se opõem são vistas como antipatriotas e não se sustentam. Aquelas que conseguem alcançar contratos sobrevivem como prestadoras de serviços. A administração pública é altamente burocratizada. O Estado tecnocrático incorpora as pautas de lutas sociais, desde que estas se adequem ao mercado. No cenário passanel, o Brasil aparenta ser melhor do que realmente é. A inclusão e os direitos humanos estão na mídia e no discurso dos governantes, mas não se refletem em suas ações. O debate público é pautado majoritariamente pelas grandes empresas de comunicação. Existem conselhos participativos em todas as regiões, porém sua real incidência em políticas públicas ainda é baixa. Há avanços na esfera legislativa, mas que não resultam em melhorias para a população. No cenário amarelinha, a sociedade brasileira dá uma guinada neoconservadora. Governantes, ao proteger valores da família e da propriedade, geram retrocessos na conquista de direitos. As organizações do campo de direitos, todavia, criam estratégias de ação inovadoras, com base em tecnologia da informação, organização em rede e tecnologias sociais. E isso revigora suas lutas. No cenário ciranda, a sociedade civil organizada, empresas, governos e cidadãos atuam em rede. A sustentabilidade econômica das organizações se dá por meio de diversos tipos de financiamento, com forte contribuição de indivíduos. O governo amplia os investimentos em novos formatos de empreendimentos solidários e criativos. A sociedade participa ativamente das políticas públicas e investe para criar canais de comunicação efetivos, beneficiados pela banda larga do país. Então, esses jogos ou essas brincadeiras também nos proporcionam não só uma descrição mais prazerosa, mais facilmente acessível por diferentes públicos desses cenários, mas também, como o grupo levantou, sugerem métodos, formas de lidar com os cenários ou de interação com eles que podem ser muito prazerosas diante dos desafios ali descritos ou diante de tantas questões relevantes para que se ponderem. Os jogos, assim, surgiram com uma força em si bastante vinculada ao que desejamos em conjunto. A gente tem um conjunto muito representativo e forte de organizações, de pessoas. Essas pessoas estão inseridas em espaços políticos importantes. Então, essa troca, essa exposição que acontece, que aconteceu nesses dois encontros, elas também promovem aberturas, deslocam perspectivas. Então, acho que existe um resultado de processo relevante. E a própria construção dos cenários também vai possibilitar um olhar mais cuidadoso sobre essa realidade que a gente se insere, que está tentando movimentar. O grande poder da construção de cenários é que a gente possa visualizar que a cada rumo, ele pode nos levar a caminhos diferentes. E a cada novo elemento também, que seja do Estado, que seja da mídia, que seja da própria sociedade civil organizada, do mundo empresarial, ele nos leva a um repensar e a gente precisa se adaptar para modelar e tentar de novo caminhar para o rumo dos cenários que a gente quer. Então, acho que esse é um poder de mobilização e principalmente de consciência.